Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo no canal, meu nome é Victor. Hoje eu quero dar para você um adubo, que eu tenho a certeza que vai fazer toda a diferença na tua planta. Não cresce, não se desenvolve, folhas amareladas, está precisando dar um gás, folha está caída e fruto não se desenvolve. Assiste esse vídeo até o final, que eu tenho a certeza que você vai sair com uma experiência incrível aqui. Não vai perder o teu tempo, vai aplicar na tua planta, eu tenho a certeza, e assina embaixo que vai trazer um resultado incrível. Convido você a se inscrever no canal, deixa o teu like, inscrição, e é lógico. Vamos para o vídeo! Então vamos lá, meu querido amigo e minha amiga. Hoje eu quero passar para você um adubo líquido potente, a base de potássio. Para você que está com planta que não cresce, planta que não fica doce, planta com folhas amareladas e principalmente pragas na tua planta. Hoje eu quero passar um adubo líquido bem bacana, bem eficiente, sem gastar nenhum real, a base disso aqui. Dessa lindeza, perfeição de Deus. Cáscar de melancia, tá? Nunca mais jogue fora, pega as tuas cascas de melancia, armazena, 12 litros de água, você vai jogar ela dentro do liquidificador, aí você pega os 12 litros de água e faça essa lindeza aqui. Depois de feito isso, ela vai ficar desse jeitinho aqui. Vai ficar desse jeitinho aqui. Dá uma olhadinha nessa delícia, ficou um fertilizante à base de potássio, muito precioso para a tua plantinha, principalmente para a planta que você quer que cresça, frutos mais saudáveis, frutos mais saborosos. Essa fonte de adubo líquido aqui vai dar uma potência tão forte na tua planta que você nem vai acreditar. Vem cá que eu vou te mostrar uns resultados bem bacanas. Olha só aqui, funciona perfeitamente para alecrim, você vem, não precisa coar, não precisa coar essa substância aqui. Se você quiser coar, pode coar. Alecrim também ama essa substância, pode aplicar. E principalmente qualquer sálvia. Se você tem sálvia na tua casa, não cresce, precisando de um tempero que cresça rápido, isso aqui funciona perfeitamente. Coentro, cebolinha, qualquer planta em si de horta, tá? Funciona perfeitamente, inclusive folhagem também. Então, o adubo, que eu sempre falo, são os pequenos detalhes, minúsculos, de casca de legumes, casca de qualquer coisa que faz a diferença total na tua plantinha. Faça, experimente, compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas e é lógico. Até a próxima e um grande abraço.